Ei, 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 ei.. Esp От��eze, tudo! Ei, 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 ei.. Óh, ei, 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 óh Tá porra! Tá porra! Ela rebola com a amiga Uma do lado da outra Tá porra, tá porra! Tá porra, tá porra! Ela rebola com a amiga Uma do lado da outra Ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola Junto com a amiga e o recalque se incomoda Ela rebola, ela rebola, ela rebola Junto com a sua amiga e o recalque se incomoda Hoje ela vai pra balada, vai ficar louca de bala E vai perder o juízo quando toma catuaba Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai, vai sentar que cano, os moleque da quebrada Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai, vai sentar que cano, os moleque da quebrada Todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né DJ Douglas, vai, é ele de novo Tá porra, tá porra, tá porra, tá porra Ela rebola com a amiga, uma do lado da outra Ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola, ela rebola Junto com a amiga e o recalque se incomoda Hoje ela vai pra balada, vai ficar louca de bala E vai perder o juízo quando toma catuaba Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai, vai sentar que cano, os moleque da quebrada Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar Vai, vai sentar que cano, os moleque da quebrada Ei, 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 ei E aí